Olá a todos do canal, não se esqueça de se inscrever no canal Adriana Araújo Adriana Araújo deixando seu like, tá certo? Se inscrever no canal, apertando as notificações E seus comentários abaixo, né? Aí a Simone apoia a Mayara, né? Depois do término do namoro Eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês acompanharem, certo? Colocar aqui pra vocês Tristes, são pessoas que não são amadas Que tem desejo, muitas das vezes, estar no nosso lugar Nossa, Simone já falou tudo Você sempre vem com a palavra certa na hora certa, né? Você é muito de Deus E lá no fundo, com certeza, são pessoas feridas São pessoas tristes, são pessoas que não são amadas Que tem desejo, muitas das vezes, estar no nosso lugar Nossa, Simone já falou tudo Você sempre vem com a palavra certa na hora certa, né? Você é muito de Deus Parece que quando eu tô precisando, você vem lá e eu fico muito feliz em ter você do meu lado Como mulher, uma grande mulher, inspiradora E eu sei que muitas vezes a gente já teve algumas coisas assim De internet mesmo, esses dias atrás a gente passou isso De colocarem palavras na minha boca Ou então, já teve situações que a gente já foi conflitada, né? Por causa dessa coisa, da concorrência que a gente tem no mercado Mas toda vez a gente sempre deu as mãos Quando foi pra falar de coisas maiores, assim De ser humano, de mulher Você sempre teve do meu lado, né? E eu não tenho o que falar Já também tentei ajudar Uma vez que você É, né? Você precisou No momento do término, né? Mas vocês retornaram ao relacionamento E assim, há um tempo pra todas as coisas mesmo Vocês decidiram agora escolher caminhos diferentes Mas eu acredito que há um sentimento E uma vez eu falei pra você Que tem, às vezes Às vezes não A gente precisa de cura Em algumas áreas da nossa vida Pra que a gente consiga Levar um relacionamento à frente mais saudável E eu quis te ajudar Lembra que eu chamei você? Ah, sempre Você sempre teve do meu lado Pra que você passasse por um lugar Que eu queria te levar Eu vou lá Eu vou lá Vai ser muito especial E aí eu tenho certeza que você vai dizer Obrigada Porque quando a gente é curado dentro, internamente Das coisas da vida Às vezes a gente traz coisas pra nossa vida E às vezes a gente nem sabe por quê São coisas lá de trás Que te marcaram E que você traz pro presente E você acaba Alguma reação Alguma coisa que acontece no relacionamento Por conta de coisas que trouxe lá atrás Mas enfim, nós estamos falando aqui agora É de que a internet realmente está muito doente Sabe, as pessoas gostam muito de apontar o dedo na cara Sem saber Simônio, o que eu fico mais incrível é que as mulheres Apontam o dedo pra outras mulheres Muitas Entendeu? O que mais me chateou esses dias Foi porque eu vi até às vezes As minhas fãs As minhas próprias fãs Me julgando As pessoas que te lutam às vezes Pra levar o nosso nome Mas você não é a única não Às vezes Deu uma parada, pessoal Porque a internet aqui está meio fraca Eu tenho que entrar no meu próprio Instagram Lá no meu direct E às vezes puxar a orelha de alguma das minhas também Porque está falando algo Elas mesmas às vezes brigam Com eles mesmos dentro, sabe Ah, ciúmes do próprio fã Do outro fã Então eles têm disso, né E às vezes Acho que por ser fã Tem o direito de apontar Tem o direito de dizer Que é isso e aquilo E achar que é certo ou errado E aí a gente precisa De vez em quando lá dizer Olha, não é assim E a coisa mais legal É, eu acho que quando a gente vai com a dor E graças a Deus Eu consegui muito as coisas Com os meus fãs Com as coisas Com o jeito que eu levo a minha vida Com o amor Quando a gente faz isso As pessoas compreendem Sabe E a internet parou nesse momento agora Pra ouvir a sua dor Porque você falou com amor Para Tá doendo Tá me ferindo Tá me ferindo Então quando a pessoa vê verdade E amor no que você tá passando Quando a pessoa vê que tá doendo Que tá machucando E você tá passando amor e verdade naquilo Aí a internet para O Brasil parou Opa, peraí Tá errado A gente não pode fazer isso com a Mayara Com a menina do lado Com o próximo Com o vizinho Esses dias eu tava conversando com a Marília também A gente falou assim Tanto que É triste Porque a gente é muito atacada Eu falo a mulher A nossa imagem O que a gente faz Que quem a gente tá O que a gente Como a gente Leva a nossa vida pessoal Nosso trabalho Tudo É um jogado Parece que tá um jogado dobrado A gente sabe que A gente tá aí Disposto Nós decidimos essa escolha Nós tivemos essa escolha De ter uma vida aberta Para o Brasil Para os fãs Mas o que as pessoas precisam saber É o que você acabou de falar Um pouco antes É que As pessoas não conhecem 100% a nossa vida Como a Mayara é com a mamãe Com o papai Com a irmã Com os funcionários dela Com o namorado dela Com os amigos dela O fato das pessoas Não tem 100% de noção Do que você é Para essas pessoas Que convivem sim A sua volta E aí Acabam querendo apontar o dedo Quando na verdade Não conhecem 100% Quem é você Mas foi muito bom Você ter vindo à internet E mostrar para as pessoas Que dói Porque isso precisa Realmente parar Não é só com você Como você disse Tem outras mulheres Também passando por isso Apontamento Apontamento Essa semana Eu vi outras também Chorando por conta disso Agora não me veio Na cabeça A Flávia Pavanelli Jogando a aparência Da Flávia Jogaram essa semana A aparência da sua irmã As pessoas estão muito ali Para apontar Para apontar Para apontar Mas dói Tem que parar A vida de cada um A vida de cada um Ninguém conhece a vida De todo mundo A fundo 100% Eu também mostro na internet O que eu quero mostrar Você mostra até onde você quer mostrar E isso não quer dizer que a gente não seja verdadeira Não seja amor Não seja de verdade Não seja família Não tem nada a ver com isso A questão é Nós temos um coração Temos sentimentos Temos alma Nós somos pessoas Sabe? E dói E a gente não é de ferro Então vamos para nós Você coloca Deus acima de tudo Eu vejo que você É os planos de Deus Resta é resto Sempre Sempre As pessoas que colocam Deus Em primeiro lugar Não tem como dar errado nada Tudo de ruim Cai por ferro Tudo Olhe para o alvo Olhe para o céu Olhe para aquele que te deu a vida Se você olhar para trás Você vai ver o tanto que Deus já te louvou Nessa terra Sabe? De lá para trás Lá do interior De onde você saiu O tanto que você já ralou na sua vida Com a sua irmã O tanto que você já batalhou A menina que você é O coração que você tem Sabe? Você é uma menina boa No coração bom Sabe? Eu tenho mais oportunidade De estar próximo a você Do que a sua irmã Nós temos um contato maior Sabe? Mas Deus te orou até aqui Deus te deu Sabedoria Te deu capacidade Te fez forte Então não deixe Nada te abalar Ainda que seja difícil Olhe para o alvo Diga Deus Até aqui o Senhor me ajudou Até aqui o Senhor me sustentou E tudo que eu tenho Foi propósito do Seu Foi Tu que me deu o Senhor Então eu não admito Em nome de Jesus Que nada e nem ninguém Vem abalar o meu interior Porque o Senhor E minha família Sabe quem sou eu E eu quero pedir Para todos vocês Que gostam dessa moça Com todo o carinho Da Mayara Que mais empatia Mais amor Sabe? Vamos derramar amor Sabe? Alegria para ela Porque nesse momento É difícil, minha gente Terminar relacionamento Não é fácil Ainda mais quando Existir sentimento Dói Dói muito E ela sabe Os motivos Por qual o relacionamento Dela veio A terminar Ela sabe Até onde Sabe? E não é que não deu certo Até ali deu certo Eles viveram tudo Que eles tinham para viver E quem sabe Se amanhã eles vão voltar Ou não Se eles vão casar Ou não Se eles vão construir Deus é que sabe É escrito lá no céu Tá nos planos de Deus Vamos derramar mais amor Sabe? A vida dela A vida dela A vida dela Deu a vida de cada um Para cada um Cuidar da sua Obrigada Cacá está pedindo Para você assistir Um filme chamado Amadeus Vou assistir hoje Tudo bom? Oi Cacá Como é que você está? Existe uma coisa chamada Que é a síndrome de Salieri Salieri era um cara Acho que ela estava falando disso agora A vida toda Ele tentou Ele trabalhou junto com Mozart E ele sempre foi um cara dedicado Regrado Um cara esforçado Ele tinha a técnica Mas não tinha O dom Que Moses tinha E isso machucava muito ele Porque ele não conseguia entender Como ele conseguia fazer Tudo correto E não conseguia ter o talento E a facilidade Que Moses tinha Ter no Mozart Isso é o reflexo das pessoas A internet Ela está criando Pessoas que Elas não estão falando de você Porque elas odeiam você Odeiam a Simone Odeiam outra pessoa Elas falam de você Porque você se tornou Reflexo do problema delas Então não pega para você Um problema que não é seu Entendeu Eu sei que às vezes machuca A gente ouve alguma coisa Às vezes eu sou muito sensível Eu sou Eu recebo esse lixo Eu não tinha que receber mesmo Tacar para fora Mas é difícil você escutar críticas De pessoas que não Porque assim Quem fala de você Não sabe quem é você As pessoas que estão Na rede social Atrás de uma tela Muitas vezes são pessoas Complexadas Que são cheias de traumas Durante a vida E elas começam A olhar para você Elas não querem ter O que você tem Elas não querem Que você não tenha O que elas também não tem E infelizmente A internet é muito cheia Desse tipo de gente Então não se apega a isso Porque pessoas ao teu redor Que te amam Que convivem com você Se importa com o que Eles pensam de você Mas o que a internet pensa Recicla Porque isso aí Não faz bem para ninguém não E assiste o filme Amar Deus Que você vai entender Exatamente o que eu estou dizendo A internet é cheia de Salieri E você é um Mozart Uhul Linda assim É isso aí Deus Obrigada pela inspiração Por tudo aí Me colocar no centro Força Você é força Deus é bom todo o tempo Lembra disso Tamo junto Precisando Só ligar Deus abençoe Força Amor Deus Tchau Tá aí galera O que vocês acharam do vídeo Deixando nos comentários O que vocês acharam do vídeo E deixem os comentários abaixo Tá certo Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau tchau